Eu estou aqui ao lado dessa mulher linda, bonita, bem vestidese, eu adoro gente assim, cheia de vida. Mariana Aguinelli, que tem uma historinha pra contar pra você. Eu quis aprender sobre negócio, que eu sabia que a moda, eu vim de corte e costura, quando eu comecei a gostar de moda, eu comecei a trabalhar com 12 anos, trabalhei com 15 na Pacalolo, né, a paulistana queria trabalhar na Pacalolo, a carioca queria ser paquita, mas tinha esse destino, pra gente. E aí, aquela fila, aquela concorrência, e depois eu quis entender mais de negócio, da moda, eu gostava, e aí fui fazer marketing, e aí eu fui convidada pra participar de um processo seletivo numa telecom, justamente quando eu saí dessa indústria de moda. O que você está fazendo agora? Estou trabalhando com o Tecnologia, eu sou diretora de uma startup de digital transformation, que é um competente bem legal. E eu queria que você desse esse endereço, porque... Trabalho na ciência, trabalho na ciência. Empresa que faz sobre a parte de digital transformation, que é transformar uma empresa como um banco digital, como é que você sobrevive onde o Uber vem e, de repente, muda todo o mercado? É isso que a gente pensa. Você percebeu, ó, isso é a mulher de agora, isso é a Mariana. Então, pessoas assim, tem que falar, fale com as mulheres. A gente tem que se adaptar, a gente tem que estar antenado. Essa é a mulher de hoje, essa é a mulher de agora, essa é você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.